A novinha quero ver o seu talento, quero ver você sentando Sentando, 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 sentando com tudo dentro Hoje eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Vou sentar, vou sentar, vou sentar Hoje eu vou sentar E você, 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 você sentar Ei, mulher que eu quero saber Se você sabe sentar Se vai me satisfazer Ah, 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 ah Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando na moral Vem meninas, entra, 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 entra A novinha quero ver o seu talento Quero ver você sentando, 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 sentando com tudo dentro Tentando, sentando, 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 sentando com tudo dentro Hoje eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, hoje eu vou sentar E você, 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 você Você sabe sentar, se vai me satisfazer Ah, 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 ah Vai sentando na moral Vai sentando na moral Vai sentando na moral Pai meninas, entrap, 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 entrap Entrap, 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 entrap